Bom e aí galera beleza o vídeo de hoje é sobre postagem de foto em 360 no Facebook usando o aplicativo Street View esse que tá no meio da tela aqui certo se caso você não tenha instalado você baixa ele pela Play Store e vamos ao vídeo primeiramente você tem que ter feito as fotos em modo esférico com seu drone né seja ele Mavic Air Mini 2 Mini 1 então após vocês terem feito essa foto vocês vêm e abrem esse aplicativo Street View certo abriu o aplicativo vai aparecer dessa forma para vocês e aqui embaixo nessa aba aqui embaixo tem explorar criar e perfil você vai em criar essa do meio certo e aí aqui contribua com Street View e aqui embaixo tem fotos conectadas fotos importar fotos em 360 você tem que usar essa função aqui importar fotos em 360 que no caso já vai estar no seu celular vai ter transferido para o seu celular foto do drone para cá e aí você vai escolher o seu arquivo escolher o arquivo vou escolher esse arquivo aqui aqui do canto certo escolhi esse vamos lá e ele já vai estar aqui nessa primeira publicação aqui ó coleção entendeu vai clica nela aqui coleção clica uma vez e aí a foto vai aparecer assim você roda para um lado roda para o outro ela vai aparecer assim ó certo e depois é só você clicar nessa função aqui de compartilhar e compartilhar em modo privado e aqui você vai no seu feed do Facebook compartilha e aqui já tá em 360 ó cara lindão aí foto sou eu eu que vos falo e aqui é a nossa praça é Selvinha né aqui no Mirante Boa Vista Roraima para onde você mover aqui eu vou publicar aqui para vocês verem como é que fica agora vamos ao Facebook publicando certo pronto foto postada agora é só você mover o celular para um lado para cima e para baixo que ele vai aparecer as opções aqui ó a foto em 360 então galera não mais é isso aí é quem tiver alguma pergunta a fazer pode deixar aí nos comentários que eu respondo tudo direitinho e se inscrevam no canal participem aí do nosso canal para ter mais conteúdos criar o canal e aumentar o o as informações para vocês aí tá bom valeu obrigado até o próximo vídeo E aí